O meu coração está apaixonado Por uma menina que sempre me diz Que está tentando me amar de verdade Meu amor por ela já criou raiz Enquanto dê certo vou fazer de tudo Que seja possível pra vê-la feliz Enquanto dê certo vou fazer de tudo Que seja possível pra vê-la feliz O sorriso dela me impressiona Ela é a minha preciosidade Bonita por fora, muito mais por dentro Gosta de ser livre, é mãe de verdade Quando estamos juntos ela é meu tudo Quando estou sozinho tudo é só saudade Quando estamos juntos ela é meu tudo Quando estou sozinho tudo é só saudade Ela tem os dentes cor de algodão O rosto corado da cor de maçã Os cabelos pretos, negros, cor da noite O alto mais puro do que hortelã Os seios parecem com duas pirâmides Os olhos tem brilhos do sol da manhã Os seios parecem com duas pirâmides Os olhos tem brilhos do sol da manhã Seu beijo é tão doce que tem a doçura Da manga madura colida no pé Nunca fez milagre, mas parece a santa Que o padre coloca no altar da sé Não pense que eu estou exagerando Só estou falando como ela é Não pense que eu estou exagerando Só estou falando como ela é Não pense que eu estou exagerando Só estou falando como ela é